Então vamos lá? Bom, uma pergunta que me fazem sempre. A gente teve lá a grande explosão da Bolsa de Valores ali nos anos de 2019, 2020, 2021, só que muita gente tem a sensação de ter chegado atrasado. Será que ainda é possível hoje em dia com o mercado do jeito que ele tá, o preço das ações já nesse nível, a gente já tendo essa desvalorização do real nessa força que tá? Será que ainda é possível viver de dividendos aqui no ano de 2022? Essa é a pergunta que eu decidi responder hoje, foi a pergunta de um inscrito. Você pode fazer as suas aqui também nos comentários e eu vou tentar dar uma olhada. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Já vai deixar aquele like na confiança, você sabe que o vídeo vai ser bom pra caramba. Se você não é o Sardinha Raiz ainda, não precisa deixar o like, você vai deixar o like depois do vídeo, né? Ou assim, no momento que você ver que valeu o seu like ali. Então o que acontece? A gente saiu de uma cena ali de quando eu entrei no mercado financeiro, pô, a gente tinha 400 mil, 500 mil CPF, sei lá, nem se falava tanto nesse assunto, porque esse número mudava muito pouco. E agora a gente tem mais de 4 milhões de pessoas ali e é natural que surjam algumas dúvidas em relação à possibilidade que o mercado financeiro consegue oferecer, aonde a gente consegue chegar ali com o mercado da maneira que ele tá. E a grande pergunta, então, se é possível viver de dividendos, ela se faz óbvia mesmo. É uma pergunta óbvia, mas é importante, né? O óbvio precisa ser dito. Então o que acontece? Quando a gente fala que a gente quer viver de dividendos, o que a gente tá dizendo nada mais é que a gente quer viver do lucro que uma empresa gera. Então quando uma empresa é pequenininha ali, né? Você tem sua pequena empresa, você fundou ali uma padariazinha, um salão de beleza, você acaba não percebendo a sua distribuição de dividendos. Então os seus clientes deixam ali o pagamento deles pra cortar o cabelo, você acumula aquilo no fim do mês, você paga ali as suas contas, você pega uma parte daquilo que você faturou, faturamento é diferente de lucro, pega uma parte daquilo que você faturou, paga as contas todas e tal, sobra alguma coisinha ali, você deixa 10% no caixa. Se você é um empresário minimamente sério, deixou pelo menos 10%, 15% ali no caixa, você pega aquela outra parte e distribui pro sócio. Se você tem um sócio, vocês dividem o dinheiro. Se você tem mais de um, vocês dividem de diferentes maneiras ali. Mas isso, você fez uma distribuição do lucro. Então você fez uma distribuição de dividendos. Então a pergunta se é possível viver dividendos em 2022, pô, óbvio, e vai ser possível pra sempre, né? Enquanto existirem negócios ali, a gente vai ter a possibilidade de viver de dividendos. Mas essa pergunta se refere muito mais, não a um negócio pequeno, como a uma carteira de dividendos. E aí, cara, acaba sendo a mesma coisa. Quando a gente tá falando da distribuição de dividendos, a gente tá falando das maiores empresas do mundo, pegando a receita delas, tirando ali as contas, tirando um reinvestimento, uma taxa de crescimento que elas querem, fazer um investimento, comprar uma empresa, comprar outra, pegando aquilo que sobrou do lucro ali e distribuindo pros sócios dessa empresa. Quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, nada mais é do que você se tornar sócio das maiores empresas do mundo. Então, se é possível viver dividendos em 2022, é óbvio, né? Agora, a pergunta mais chocante aí é quanto eu preciso pra viver de dividendos em 2022. E, cara, tem várias formas de você fazer isso. Já coloquei aqui até a planilha de viver de renda pra vocês, que você pode calcular esse número ali. Mas o número mais correto que eu acho que vai te ajudar a entender é você partir de um dividend yield, né? Um recebimento de dividendos ali de 8%, que eu já ensinei a fórmula pra vocês ali. Mas, pra você ter uma ideia disso, em tabelas a gente vai usar a famosa calculadora de juros compostos, que é a nossa rainha de cada dia. Ela te ajuda. Sempre, cara, tudo que você vai fazer com relação a investimento, você vai precisar dessa calculadora. Eu sei que eu mostro ela com frequência, mas é porque isso realmente é uma coisa útil. Não tem nem anúncio aqui, tá? Eu mostro ela, mas porque é uma coisa útil mesmo. Então, você vai botar calculadora, juros compostos, investidores, sardinha, no Google aí. Já vai aparecer o primeiro link aqui. Você clica nele e você já faz aí, então, a sua conta. Ah, qual o valor inicial que você vai começar a investir? O valor mensal e tal. Enquanto você tá na etapa de crescimento de patrimônio, você pode considerar uma taxa de crescimento aqui de pelo menos, tá? 11,8% ou 12% mesmo. Aqui você vai colocar quanto tempo você demora pra chegar no patrimônio. Ah, eu quero investir por 15 anos. Ainda tô jovem, né? Eu só quero parar de trabalhar com 40 anos. Então, você bota aí mais 20 anos. Se você tem 20 anos, você chegou ali num patrimônio. 736 mil. Não é um patrimônio relevante, mas você chegou nele ali. Raul, como assim não é relevante? Bom, não é, né, gente? É um patrimônio que é pequeno ali, perto da coisa de viver de renda. Mas pra um cara que tava investindo 800 reais, isso aqui vai ser incrível. Aí você colocou aqui a rentabilidade anual, que é o dividend yield, então, de 8% em cima desse valor. Coloca aqui que você parou de aportar pra ver quanto você teria de renda. Coloca pra calcular durante um ano. Desceu na tabelinha? Foi aqui na tabelinha. Você tá vendo que você tá com a rentabilidade ali de 4 mil logo no primeiro mês aqui. Então, em cima disso, você teria que deixar uma parte desse dinheiro pra ser reinvestida, mas aqui você já poderia, então, tá vivendo de renda ali com 4.700 salários. Pode fazer isso aqui à vontade, tá? Pode fazer essas simulações. Faça da maneira que você precisa aqui. Agora, se você quiser uma conta até mais elaborada, eu vou te falar o seguinte, você pode vir aqui na tal da calculadora de aposentadoria. Isso é uma coisa que, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, vai estar no ar da maneira correta. Não vou poder simular pra você aqui, porque estamos construindo essa calculadora no dia de hoje. Então, hoje, no dia 3 do 5, que eu estou gravando aqui, a gente tá construindo essa calculadora nova. Essa calculadora nova, ela propõe uma forma muito mais legal de você brincar disso aqui. Ela vai te perguntar quanto você ganha por mês. Olha isso, cara. Isso aqui é incrível, tá? Material de graça pra você. Desse jeito aqui, isso não existe. Então, 5 mil reais aqui por mês. Quanto você já tem investido? Ah, eu tenho investido milão, né? Eu tenho investido 10 mil, por exemplo. Com quanto você quer se aposentar, você vai falar, ah, eu quero me aposentar ali com um salário de 3 mil. Ele vai calcular aqui quantos por cento da sua renda você investe. Aí você vai falar, ah, 10%, 20%. Quanto tempo você tem até a aposentadoria? Então, você vai colocar, ah, eu tenho mais 30 anos até eu me aposentar. Eu tenho mais 10 anos só, já tô mais velhinho. Sua rentabilidade anual projetada. O que eu posso considerar aqui, Raul? Pode considerar aí uma rentabilidade pelo menos acima da Selic. 11,75% no mínimo você vai colocar aqui. Ou você pode colocar lá os 12% da sua rentabilidade. Quanto você pretende gastar por mês aposentado? Ah, eu quero gastar 2 mil reais, eu quero gastar 10 mil reais. E por quantos anos você pretende viver aposentado também? Então, ah, se eu tô planejando aposentar com 40, a expectativa de vida é 70, vou considerar mais 40 ainda pra ter uma margem, né? Vou considerar ali, aí você pode colocar 40 e aí você vai clicar em calcular e ele vai te dar o número. Isso aqui não tá funcionando ainda, tá bugado aqui. Então, não tá esse número aqui, não é o certo ainda. A gente tá fazendo alguns ajustes nele. No momento que você estiver gravando, esse vídeo já vai estar pronto aqui. Vou deixar o link dessa calculadora aqui na descrição pra vocês. E você pode utilizar ela à vontade, que ela vai te falar mais ou menos quanto tempo você leva pra atingir esse patrimônio. Cara, isso aqui é incrível. Agora é o seguinte, se você quiser subir essa rentabilidade ou realmente montar uma estratégia mais completa envolvendo Ah, eu quero criptomoeda, eu quero fundo imobiliário, eu quero ter uma certeza muito maior do que essa, eu realmente quero me dedicar a isso, aí você pode abrir auvp.com.br, conheça a UVP, vai clicar aqui, olha só, e você vai poder responder esse questionário aqui. Respondendo esse questionário, você vai passar até aulas comigo aqui e eu mesmo vou te ensinar a investir, tá bom? Tá um treinamento que eu faço, mas isso aqui só vale a pena se você investe aí acima, acima de 300, 400 reais, senão nem faz sentido clicar, beleza? Beijão pra você, até mais. Agora, pra calculadora vale, só não vale pra UVP aqui, porque a UVP é um treinamento pago, você só vai poder tirar o melhor proveito se você já pode investir internacional, se você já tá em um momento ali que você consegue puxar isso aqui. Fechou? Então um abração, até a próxima.